Juventude e Justiça Ambiental ao alcance das minhas mãos. Em nossas atividades diárias produzimos muitos resíduos. Um desses resíduos é o óleo de cozinha usado. Você sabia que um litro de óleo de cozinha usado pode contaminar 25 mil litros de água? E que tal se nós transformarmos esse óleo em sabão? Vem com a gente fazer essa receita. Eu sou o Felipe. Eu sou a Andreina. Nós somos do grupo de jovens da Comunidade Videira Paróquia Rio das Antas. Para fazer o sabão iremos precisar de 1 litro de óleo de cozinha usado, 140 ml de água, 135 gramas de soda cáustica em escamas, 30 gramas, 30 ml de aromatizante, esse no seu gosto e só para dar um cheiro no sabão quando ele ficar pronto. Um balde para fazer as misturas e uma embalagem para depois fazer o corte, a modelagem do sabão. E uma colher de papo para fazer a mistura. Para fazer o sabão, vamos usar produtos químicos. Para isso, pensando em nossa segurança, vamos usar luvas, máscara e óculos de proteção. Para começar, vamos despejar aqui no nosso recipiente 140 ml de água morna. E agora, aos poucos, vamos colocando a soda. Sempre mexendo. E como é uma reação química, é sempre bom se manter afastado. Agora a gente vai mexer até toda a soda ficar diluída. Agora, depois que a soda foi diluída, a gente vai acrescentar o óleo. Acrescentamos o óleo despejando ele na pá, não diretamente na soda. Lembrando que esse óleo já foi peneirado. Depois de acrescentar a mistura de soda ao óleo, é mexer a mistura por aproximadamente 20 minutos. Esse período é bem importante para que as reações permitam que a gente tenha um produto final bom. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Passados os 20 minutos, vem o momento para adicionarmos o aromatizante. Se você perceber que a massa está muito líquida, adicione lentamente o aromatizante e continue mexendo por aproximadamente 10 minutos. Após o processo da mistura e ter ficado com essa consistência de leite condensado um pouco mais cremosinho, Despejaremos na embalagem para o processo de cura do sabão, que levará em média de 20 a 45 dias. Passado um dia, tivemos que adicionar 200 ml de álcool, 92,8%, para que ele ficasse nessa consistência. Agora passados os 20 dias, temos aqui o sabão, ficou assim. Nós vamos agora desenformar ele e está pronto para ser usado. Tiramos o sabão da forma, agora vamos cortar em pedaços menores e estará pronto para o uso. E lembre-se que suas ações importam. Qualquer contribuição, por menor que seja, faz a diferença. Tchau. Tchau.